Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, quero trazer mais um vídeo aí rapaziada, ranqueada pvp pra vocês aí, as classificatórias pvp né mano, partidinha ranqueada aí, tô jogando sozinho galera, se não é inscrito no canal, já se inscreva, não se esqueça de deixar seu like e vamo que vamo galera, tô jogando de médico aqui mano, não vou ser dozeiro, vou ser um médico de caráter aí, vamo ver se a gente consegue galera, e aí man, e aí man, tá vivando? Rapaziada, já tá reconhecendo o pai aqui mano, tentando, tô sim, acabei de gravar uma partida antes aqui velho, tava jogando blitz também mano, só que foi aquela residência lá mano, que mudaram o nome, eu sempre vou chamar de residência, tá ligado? Vamo vendo o que vai dar aqui mano, tô com a pistolinha aqui, que é a melhor pistola do jogo rapaziada, galera lembrando mais uma vez, se não é inscrito no canal, já se inscreva, não se esqueça de deixar seu like, que o like ajuda muito o pai velho, Se ele puder dar aquela compartilhada pra melhorar ainda mais né mano, ajuda bastante velho, que susto velho, eu não olhei o minimapa mano, bora velho, a gente tem tempo hein mano, 40 segundos velho, ficar aí moscando aí atrás aí vai ser complicado, Deixa eu ver se não tem ninguém por aqui em cima, vou tentar dar uma pistolada aqui, o cara tá tudo escondido hein mano, o cara tá tudo escondido velho, Bora 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 bora, só tem um fuzileiro velho, 8 segundos já era, Mano, ficar, tá demorando, muito, a gente vai perder velho, Início da rodada. Caráter. Vou dar uma desmocada aqui. Dar o res aí, mano. Vamos lá, mano. Que isso, mano. É retiro no cara. Posta aí, Fuse. Não, Igor. Olha a Clay, velho. Bora, retardassauro. Mata aí, velho. Não sei não, mano. Tô gravando vários. Agora, mano, só tem um engenheiro, velho. Esse aí me matou lá atrás. Em cima, em cima, em cima. Mata ele. Sério isso, velho? Bomba desarmada com sucesso. Vencemos a rodada. WTF, velho. Olha isso, mano. Bom, né, mano? Bom pra nós, velho. Deixa eu aumentar o microfone aqui. Pronto, você vai ficar abaixando a cabeça, velho. Saga na nada ali no finalzinho, né, mano? Vai que tem alguns pertinho. Já ativei aqui. E vamos que vamos, galera. Tem uma Inchester aqui, galera. Eu, sinceramente, não aconselho a vocês tentarem pegar ela, mano. Tenta pegar a DP-12 ou a MAG-7. Eu vou passar a mata aí. Deixa eu 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 passar a mata aí. Tem gente na nossa base, velho. Mata o cara aí. Que isso, velho? Pô, eu já uso anti-clay por causa disso, velho. Aí o cara faz isso. 48 segundos, mas dá tempo não, velho. Aff. PQP, velho. Vai ruxa, não vai ruxa, não ruxa. Bora. Tenta segundos, velho. Ferrou, velho. Hum, o Wando já matou o cara ali, velho. Para, 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 para. Não, não faz isso não, velho. Deu tempo, graças a Deus, velho. Vamos, porra. É isso aí, galera. Um ajudando o outro a gente consegue, rapaziada. Vamos. Vamos, carai. O importante é a vitória. Aqui é um médico, velho. De caráter, mano. Aqui não tem essa, velho. Médico de respeito, porra. Vai, filhão. Vamos, vamos, rapaziada. Confia, mano. Confia em vocês, porra. Igor. Confia, carai. Fora, mano. Confia no pai, porra. Deixa eu abrir aqui. Pegar uma smoke. Tem gente aqui, ó. Tem gente aqui, ó. Bora. 48 segundos. Abassei, mano. Por que que eu não puxei a 12, velho? Resto engenheiro, resto engenheiro. Deu mole. Tenta ressar alguém, Albert. Não, não. Valeu. Nossa equipe foi eliminada. O Hugo tá nervoso. Tô sentindo que o Hugo tá nervoso. Me desarme a bomba. Tá nervoso, Hugo? Início da rodada. Lançando o granada. Lançando o granada. Lançando o granada. Não tá nervoso, não, meu caro amigo. Agora eu cabacei, velho. Eu na frente do cara, mano. O cara falou que tá nervoso. O cara já morreu lá na base, velho. Puxa aqui, vem. Com pressa, vamos lá. Ah, mentira, velho. Já era, mano. 3x2 os caras, mano. Deve ter mais gente aí, Hugo. O cara nem ia subir sozinho, eu acho, velho. Se tu pular pro bomba, vai ter clay, velho. Ah, o Face foi inteligente. Torou a clay do bomba. Eita. Tomou. Crayol, velho. Aí é triste, hein, mano. Os caras estão brigando com a mulher ali. Dá pra ganhar, velho. Os caras queriam fazer lá, né? Bora lá, rapaziada. Vamos que vamos. Os caras estão brigando com a piscina. Vem comigo. Obrigado, velho. Obrigado, velho. Você tá bem. Lançando, granada. O time vai perder essa daqui, velho. O cara não ganha trocação. O cara não ganha trocação. Quer ficar ruxando, velho. O cara não ganha trocação. O cara não ganha trocação. Aí é triste, mano. Vou desinstalar. Eu, né? Sou médico, mano. Não sou o cara que mata, não, velho. Nossa. Nossa. O cara morreu em cima. Não dá não, velho. GG. Ai, ai. É o meu time, mano. Triste, velho. É triste. Fazer o que, né, mano? Pelo menos conseguimos fazer dois rounds ainda, velho. Eu vou ruxar aqui. Já tá perdido mesmo, velho. Já era essa partida. Dá logo o GG. nem só de vitória vive um homem né mano GG velho claro que vou mano não é porque eu perdi que não vou postar rapaziada infelizmente aí mano trazendo derrota para vocês mas eu espero que vocês tenham curtido aí mano tentei dar o meu melhor aí mano mas meu time né mano infelizmente não ajudou também cabacei ali não vou botar sua culpa no time né velho eu também não joguei tão bem assim enfim galera se não é inscrito no canal se inscreva não esqueça de deixar seu like aí para ajudar o pai e tamo junto rapaziada beijo do gordo e fui